Pronto! Nossa velocidade ganha muito da força! Toma! Ah! 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 Eu sou o Hulk Vermelho! E agora? Eu cheguei em Santos e vou destruir absolutamente todos! Todos vou destruir aqui! Ah! Ah! Caraca! Toma! Vou acabar com aquela base militar ali! É isso que eu quero fazer! É bem isso! Toma! Volta aqui o carrinho! Vai tomar um bainho de mar! Na água saltada! Ah! Ah! Caraca! Nem chegou a belar! Ah! Ah! Caramba! É isso que eu quero! Vem! Eu militares! Ah! 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 Isso parece um jato! Então! Vola! Ah! 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 Toma, velho! Ah! Eu sou do México sim! Me gusta muito bonito, mano! Ah-ah! Ah-ah! Toma, soldado! E aí, hora do show, rapaz! Falta aqui o tanque! Tanque! Nossa senhora! Nem eu sabia que era tão forte! Toma! Toma! Yes! Falta aqui! Falta! O que faz o tanque? Eu vou matar todos vocês! Cadê aqueles vingadores? Pra acabarem comigo! Eles não estão por aqui, parece, manito? Eu vim do México para acabar com todos! Eu fico fácil! Coar absolutamente tudo aqui! Será que eu consigo? Os helicópteros são um pouco difíceis! O que faz o tanque? O que faz o tanque? O que faz o tanque? Hahahaha Éh Cadê? Volta! Aqui, Tanque! Saia daí de dentro, cara! Caramba! Hahahaha! Eu consigo entrar dentro do Tanque! Isso é demais! Hahahaha! 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 Toma! Agora! Hulk Vermelho! Hahahaha! 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 Ai ai, que beleza, cara! Tô tirando finalmente umas férias! Eu e a Estelarzinha! Tranquilo aqui nesse mundo! Ai, caraca, velho! Que susto! Quase que tu me atropela, seu maluco! Qual foi tirar essa chimbica da minha casa? Hã? Olá, Sonic! Eu sou o soldado da estrutura militar brasileira! Hã? Caraca, velho! Debolado mesmo, hein, mano! Sim! E tem uma nova ameaça na cidade! E você e sua namorada Estelar são a nossa única esperança! Ah, não! Não tô acreditando, soldado! Eu e a Estelar estamos tirando férias! Por favor, chama alguém! Deve ser algum vilão maligno maléfico que tá fazendo alguma coisa na cidade! Mas, olha! Eu tô tirando férias! Por favor! Pelo amor de Deus, cara! A gente acabou de sair de uma pandemia! Eu tô de férias aqui! E eu não quero salvar a vida de ninguém hoje! E a Estelar tá lá vendo o filme! Ela tá vendo uma série chamada Vampire Diaries! Ah, olha! Eu acho que já deu, tá? A gente quer descansar um pouquinho! Vai lá na torre dos Vingadores e chama o Tony Stark! Por favor, soldado! Quem me dera! Não vai dar, Sonic! Só temos vocês! Os Vingadores estão derrotando um inimigo supremo em outra galáxia! E o único capaz de derrotar esse bicho é você! Olha, todos os meus amigos devem estar mortos! O Hulk Vermelho invadiu a base militar e tava destruindo tudo! Pra ele, um míssel de tanque é como se fosse uma bala! Ele pegava e comia! Não faz sentido! Ele tá muito poderoso e a gente só tem vocês como a nossa última esperança, pelo amor de Deus! Antes que o Hulk chegue na cidade, vocês vão ter que derrotar esse Hulk Vermelho! Porque ele é muito forte! Ele é mais forte do que o próprio Hulk! Ai, caraca, soldado! É o Hulk Vermelho que está solta! Eu não fazia ideia de que a gravidade era tão séria! Soldado, pega uma arma, soldado! Agora! Soldado burro! Pronto! Olha só! Aproveitando que você pegou uma Sniper, você vai me ajudar nessa batalha! Olha, eu não sei que o Hulk não sofre nenhum dano de arma nem nada, mas já ajuda! Então você vai ficar de longe atirando de Sniper! Enquanto eu e a Estelar vamos lá na base militar tentar derrotar o Hulk Vermelho! Pode ser? Pode ser, Sonic! Muito obrigado pela sua ajuda! Já vou pegar meu carro e estou a caminho! Já que você é super rápido e sua namorada voa! Valeu! A gente já se vê lá! Beleza! Não se vemos não, porque o Hulk vai estar bem escondidinho, beleza? Fica bem escondidinho com a Sniper! Tá bom! Valeu! Valeu, soldado! Ai, caraca! Agora vou ter que ir atrás da Estelar, mano! Que doideira! Que doideira! O Hulk Vermelho está solta! Realmente é um perigo bem grave! Vou ter que ver! Eu falei para o cara que a Estelar estava vendo Vampire Dash, mas não estava nada! Ela está na casa da vó dela! Vou ter que ir lá chamar ela! Pelo visto, ninguém vai ver para salvar vocês, seus militares! Toma! Oi, carinha! Como é que você está? Tá bem? Prazer de ti, Hulk! Toma! Hulk Vermelho e Magna! Toma! Ninguém é capaz de deter a minha ira! Beleza! A casa dela é por aqui! Estelar, Estelar, Estelar! Ainda bem que você já ouviu minha mensagem e você já está aqui na porta! E aí, amor! O Hulk Vermelho invadiu a base militar e a gente vai ter que ir lá urgente para tentar derrotar ele! Anei, amorzinho! Ainda mais agora que a gente estava querendo folga! Pois é, você estava aí na casa da sua vó! Eu tive que mandar uma guia para o policial, para o militar, falando que você estava vendo uma série Vampire Diaries! Mas, você não estava! Enfim! Vambora, Estelar! A gente tem que ir por lá! Vamos lá! Eu vou correndo e você vai voando por cima! Vambora, Estelar! Uhuuu! Vambora! Caraca! Vamos pegar esse Hulk! Tá bom, meu amor! Eu acho que a gente chegou! É por aqui! É por ali, ó! O forte zancudo! Tá! A gente vai ter que... Tá! Vambora! Vambora, amor! Uhuuu! Partiu, mano! Ai! Ai, caramba! A gente vai ter que dar um jeito para... Calma aí! Aqui! Aqui! Ah! Calma aí! Aqui! Cheguei! Ok! Cheguei aqui dentro! Tá! Cadê o Hulk vermelho? Cadê ele? Amor! Ai, caramba! Onde é que ele está? Amor! Você viu ele? Eu não estou vendo! Onde será que ele está? Ai, caraca! Toma, Hulk! Vai, amor! Ele é muito forte! Cadê ele? Ah! Caramba! Você não vai me pegar! Ai, caraca! Ai, amor! Ah! Basta, você mortinha! Vai! Vai, amor! Nossa senhora! Boa, estrelada! Cadê ele? Aqui! Toma! 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 Ah! Pronto! Nossa velocidade ganha muito da força! Ah! Toma! Vamos! Ah! 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 Não! Ah! Ah! Cadê ele? Ah! 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 Toma! Ah! Ah! Deixa eu ver se eu posso usar contra ele! Ah! Isso aqui! Segura as minhas mãos de tornado Amor, acertou sem querer Toma 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 muito Muito soco, muito soco, muito soco Muito soco, muito soco, muito soco Toma Foi Conseguimos, amorzinho Vamos agora lá, saindo forte, porque a gente não pode ficar aqui Durante muito tempo Calma, eu acho que a porta é por aqui É aqui mesmo, vamos sair por aqui Perfeito Amor, a gente conseguiu Finalizamos com tudo Ai, ai, beleza, amor Conseguimos, derrotamos o Hulk Vermelho e salvamos a vida De geral, velho Depois eu quero mandar um zap pro militar Pra ver se ele gostou Nossa, amor, a gente arrasa muito E a gente não tem que tirar férias mesmo, não A gente tem que ficar derrotando os inimigos É a melhor coisa que a gente faz da nossa vida Olha, tem tantas pessoas normais querendo ter superpoderes E a gente tem superpoderes e não quer usar Pelo menos a gente sempre vai estar junto, né, amor? Sim, amor, sempre juntinhos Beleza Tá Ai, ai, que delícia Agora vamos lá no café Tomar um cafezinho quente Bora lá, amor Partiu, novinha O que que aconteceu? O que que aconteceu? Vamos lá ver, vamos lá ver Parece que aconteceu uma briga muito grande Uma batalha, uma batalha, uma batalha épica Bloop 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 Oh Tchau, tchau.